Salve salve sejam todos bem vindos a mais um vídeo aqui é o Tadam trazendo informações sobre a Funcon que é desenvolvedora de Age of Conan, um MMO que foi lançado alguns anos atrás que continua online até hoje, a Funcon detém os direitos exclusivos de exploração do nome, da imagem e também da história de Conan da Ciméria, que é uma personagem da literatura de fantasia heroica, um tipo de história também chamada de Cabo e Espada criado em 1932 pelo autor Robert Elvin Howard, um escritor americano que criou todo o universo onde o Bárbaro Conan tem suas aventuras. A obra ficou muito conhecida devido aos quadrinhos publicados pela Marvel com o título Conan o Bárbaro e obviamente no cinema também com três filmes, dois deles com o Exterminador do Futuro Arnold Schwarzenegger e o último em 2011 com Jason Momoa como Conan. A Funcon deixou escapar uma nota na imprensa algum tempo atrás dizendo que estaria trabalhando em um novo jogo baseado no Conan e agora ela lançou inclusive um site oficial do novo jogo que será lançado ainda esse ano nós teremos acesso antecipado esse ano ainda, seguido logo depois do seu lançamento, nós teremos Conan Exiles. Conan Exiles é basicamente um jogo de sobrevivência. O comunicado da imprensa descreve Conan Exiles como um jogo de sobrevivência em mundo aberto baseado no universo do próprio Conan. Os jogadores vão assumir o papel de um exilado que terá de sobreviver no duro mundo de Boria onde se passa a história do nosso herói. Aparentemente terão de recolher recursos para construir armas, caçar animais e cultivar para terem comida, construir abrigos e cumprir outras tarefas semelhantes, tudo aquilo que a gente encontra nos jogos de sobrevivência. Embora existe uma campanha solo, o jogo será sobretudo focado no multiplayer com servidores públicos e privados também. Em conjunto os jogadores podem construir bases, templos e até sacrificar jogadores inimigos para ganharem o favor dos deuses. Vamos ficar aqui no aguardo, eu vou deixar vocês agora com o trailer da Cinematic de lançamento oficial de Conan Exiles. Também o link do jogo está logo aqui embaixo na descrição do vídeo para você poder acessar e se inscrever também. Vamos ver aí se a gente consegue o acesso antecipado. Eu vou deixar vocês agora com a Cinematic em 60 fps por 1080p, assista em tela cheia. Aqui é o Tadam se despedindo, deixe seu like, dá aquele tapão aqui embaixo para ajudar na divulgação do vídeo e na divulgação do canal. Compartilhe com seus amigos, abraços, beijundas e nos vemos no mundo de Conan! Tão o Tadam se despedindo, não gostando de estar na sala do vídeo e do clima. Quáquinhos me buscam para construir lá e nos espaçam. Mãe dizem que estão destruídos! O Tadam sejam todos os seres que os sugerirão. Tadam se apósitos de teatro, amor, me transporte. El Tadam sejam todos os forfeitos e todos os nossos lindos. Tadam sejam todos os outros! Tadam sejam todos os seus filhos. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri